Hora de pegar papel e caneta, começando a semana, você que tá procurando oportunidade no mercado de trabalho, pode ser a sua vaga agora, hein? Hora de virar esse jogo. Nós do Bom Dia Bahia somos seu parceiro nisso aí. Vamos ver então as vagas que temos pra hoje aqui já na sua tela? Olha aí, tem oportunidade nessa segunda-feira pra engenheiro ambiental, oportunidade de estágio, hein? Você que tá cursando engenharia ambiental a partir do sexto semestre, já tem essa possibilidade aí, salário, a partir de dois mil reais mais benefícios, hein? Pra estágio. Atendente balconista, duas vagas, ensino médio completo, experiência de seis meses na função, salário a partir de mil trezentos e vinte reais. Girando tela pra outras vagas pra hoje, barman, uma vaga, ensino médio completo, salário a partir de mil quatrocentos reais, mais benefícios. Churrasqueiro, sabe fazer aquele churrasco bom sem queimar a carne, hein? Olha aí, ensino médio incompleto, uma vaga, experiência mínima de seis meses na função, e é preciso morar perto ou ter fácil acesso ao bairro da Graça. Salário a partir de mil e seiscentos reais, mais benefícios. Lembrando pra você de casa que tem outras vagas lá no nosso portal aratuom.com.br. E aí Tchau.